Como a gente trabalha na construção civil, aqui a gente procura integrar essas pessoas novamente. Fazemos a contratação, uma entrevista normal, ver as experiências que elas têm e o que elas podem contribuir com a nossa empresa. E aí a gente dá essa oportunidade. Oportunidade que o Lindomar pegou e agarrou com as duas mãos. Ficar bem drogado mesmo. Hoje eu me encontro sobre, graças a Deus. Encontro uma vida super, me levantando super boa. Pela força que eu tive também, pela minha vontade, meu esforço e pelo esforço dos anjos que Deus botou no meu caminho. Foram quantos anos em situação de rua, usando drogas? Que tipo de drogas, Lindomar? Eu usava todo tipo de droga que me deixava anestesiado para me ter forças, para me sobreviver pela rua. Eu não escolhia droga. Eu tinha ponto assim que eu tinha vontade de tirar minha vida. Ele deixou as ruas de Novo Hamburgo, onde morou durante 10 anos e passou dificuldade, para viver no abrigo de prevenção contra o Covid-19, mantido pelo Instituto Um Novo Amanhã. Lindomar garante que, além do esforço, foi a honestidade que permitiu sua recolocação no mercado de trabalho. Porque eu sobrevivi na rua, mas nunca mexi nas coisas dos outros. Graças a Deus, eu prefiro estar jantando lixo para comer ou pedir do que mexer nas coisas dos outros. Essas pessoas que vêm da rua, essas pessoas que passaram dificuldade, depois que elas conseguem uma oportunidade, eles se dedicam muito. Eles são muito dedicados ao trabalho e muito agradecidos também por as pessoas que ajudaram pelo Instituto. Então, é muito gratificante a gente poder ajudar aí. Primeiro, a UNA faz esse acolhimento, faz esse rastreio, vamos dizer assim. E aí, depois, o diretor lá, o Fábio, ele entra em contato comigo e diz, ouve, se tem alguma vaga aí, daí a gente procura integrar esse pessoal aí na nossa obra aqui, na nossa empresa. A gente trabalha com essa questão do desenvolvimento social. Não só pegar e tirar a pessoa da rua, colocar dentro de um abrigo ou no centro de reabilitação, simplesmente dar um emprego para ele e deixar ele por conta. Não, a gente faz todo um trabalho de acompanhamento, a gente busca o necessitado, vamos dizer assim, faz todo um trabalho de desenvolvimento com ele, para que ele, com o tempo, possa ser independente. Então, isso vai desde a população de rua, como, enfim, aquele tipo de pessoas que passam por vulnerabilidade social. O que que te fez fundar e estar no Instituto, enfim, acreditar nesse trabalho? O que que te motiva também a fazer esse trabalho? A gratidão a Deus, né? Gratidão a Deus, principalmente, porque eu sou ex-usuário de drogas e de álcool. Eu passei uma boa parte da minha vida neste mundo, comecei a frequentar a igreja, a ter conhecimento, realmente, do que é ser um cristão, né? E ver hoje a recuperação dele, não só dele, como de outras pessoas também, remete um pouco ao meu passado, né? O que Deus pode fazer para a nossa vida quando a gente abre o nosso coração para a transformação, né? Para a mudança mesmo. Lembra da história do Lindomar, que morava nas ruas em Novo Hamburgo, usava a droga que tinha para ficar anestesiado? Ele tem outras lições. Hoje eu estou em busca do meu caráter, as confianças pela família, mas primeiro tem que sair esforço é de mim. Eu cheguei a pesar 48 quilos. Eu estava em situação brava, brava. E hoje eu estou em uma situação muito boa, graças a Deus. Hoje vem minha mãezinha, veio morar comigo, fazia 10 anos que eu não via ela. Hoje ela veio morar comigo, eu estou pagando meu aluguel, estou com a minha casinha imobiliada, graças a Deus. Saio do serviço, vou para casa, faço meu almoço para o outro dia. E estou aí, graças a Deus. E pretendo ficar. Se eles ficarem comigo, eu pretendo ficar na firma até eu me aposentar. É uma nova vida. Eu não quero mais aquela vida. Não tenho o que pagar pela vida que eu estou ganhando agora. Não tenho o que pagar pela vida que eu estou ganhando agora.